12 horas e 22 minutos, solta essa sirene, Ricardinho, porque na noite dessa quarta-feira um homem de 34 anos, suspeito de assaltar uma mulher no centro de Manaus, foi perseguido ao empreender fuga e atropelado por uma picape. Ele teve traumatismo crâniano e está internado no hospital e pronto-socorro João Lúcio Pereira Machado, na zona leste da cidade. O estado dele é grave. Com o suspeito, a polícia encontrou um revólver calibre .38 e outros objetos aí roubados. O caso foi registrado no 24º Distrito Integrado de Polícia. É isso que dá fazer o mal. Vai fazer o mal? Olha o resultado. Amaral Augusto. Com os casos de chikungunya registrados aqui na capital amazonense, aumenta a preocupação das autoridades de saúde. Quem traz outras informações na tela é a repórter Maritana Santos. Olá, Maritana. Amaral, até o momento, são quatro casos de chikungunya confirmados no Amazonas, 22 suspeitos e seis estão em análise. Para conversar sobre o assunto, eu vou falar com o secretário municipal de saúde, Homero de Miranda Leão. Secretário, a febre chikungunya pode se propagar no Amazonas, em específico em Manaus? Sim, nós temos uma área de risco, porque temos em Manaus um mosquito que transmite, que é o Aedes aegypti, o mesmo da dengue, e temos pessoas que vêm de outros estados, de outros países aqui, com esse contato direto com a Venezuela, com o Caribe, onde tem casos, com o Norte. Pessoas, enfim, que transitam por nossa cidade, que vêm de locais onde existe a doença. Portanto, se temos o vírus, se temos as condições e temos o mosquito, a doença certamente chegará a Manaus. Nós temos um trabalho de bloqueio, sendo muito bem feito, em cada caso que aparece importado em nossa cidade. Esses casos, todos eles foram acompanhados e toda a sua área onde eles ocorreram foi trabalhada de forma do meio ambiente, da orientação às pessoas, enfim. Toda uma estrutura montada para controlar caso a caso está sendo executada em nossa cidade. Mas nós não podemos baixar a guarda na prevenção, que cabe a cada um que mora na cidade de Manaus. Cada um é responsável pelo seu quintal, pelo seu entorno, pelo seu trabalho, para combater os locais onde o mosquito pode proliferar. Se nós reduzirmos o mosquito, o Aedes aegypti, nós reduziremos os casos de chikungunya em nossa cidade, que, segundo estimativas da Organização Mundial de Saúde, podemos ter até 68% da nossa população contaminada por essa doença. Obrigada, secretário, pela participação. Lembrando que os sintomas da febre chikungunya são bem parecidos com os da dengue, só que mais intensos. Eu volto com você no estúdio, Amaral. Obrigado, Maritana Santos. E as últimas informações de hoje no programa agora são meio-dia e 24 minutos. Além, é claro, da questão sintomática da febre chikungunya, está a prevenção, que é a mesma utilizada para prevenir a dengue, meu amigo. Água parada é banheira de proliferação de mosquito. Água parada e limpa, né? Então joga uma terra, dá um jeitinho, mas não deixa que esse mosquito aí acabe com a nossa saúde. 12h25, uma ótima tarde para você. Amanhã a gente está de volta. Boa tarde, a gente se vê amanhã às 10h50 ao vivo.